Um sorriso desenfreado é o que o Gear 5 do Luffy traz, mas junto dele dúvidas sobre os limites dos seus poderes, liberdade para se moldar, transformar e despertar usando os mais variados tipos de combinações para nos deixar confusos, mas que no fim trazem uma grande explicação sobre tudo isso. A pergunta que fica é, qual o custo dos poderes caricatos de Luffy? Entre o sorriso desenfreado e um pequeno tom cinza surge quando você notar que a vida do Luffy é o combustível do seu riso. Quer saber tudo sobre os poderes de Luffy? Você vai falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, eu não estou, estou meio ruim hoje, porque olha, foi um dos capítulos mais ruins que eu já li em toda a minha vida, dumps, realmente eu fiquei desapontado, achei que nunca diria isso, mas por que estou falando isso? Porque hoje é primeiro dia, caiu né? One Piece 2045, um capítulo fantástico meus amigos, eu ri do começo ao fim, nunca nenhum capítulo de One Piece me fez rir dessa forma, mas tem muita coisa escondida aqui nas entrelinhas e eu vou explicar tudo para vocês. Despertar combinações de Haki, custo dos poderes do Luffy e como o Tiro Oda pode prosseguir daqui para frente com a sua obra. Mas antes de eu seguir, deixa eu mandar um recadinho para você, você que é fã de One Piece, eu tenho uma dica para lá de especial e esta é a Magic Box, que é um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor junto do lufão. A edição desse mês é especial, vem do Chopper e você tem três opções para escolher. No meu caso, eu escolhi a caixa mágica do Monster Point, se liga só o que vem nessa caixa. Um super pigente do Doutor dos Chapéus de Palha, um chaveiro, um bóton e um protetor de cartão para você colocar o Chopper sempre junto de você. Uma canequinha para você tomar suas bebidas favoritas e um copo que é quase um Stanley. Um cartaz de procurado com a recompensa de 100, coitado o Chopper. One Piece volume 6, que faz aquele combinho lá do 99 e 101, que forma aquela capa maravilhosa. Um super boné oficial do Doutor Chopper. Camiseta do médico do bando e um super moletom também para você não passar frio. Muito legal, eu adoro essas caixas temáticas e abrir essa caixa é a sensação de abrir no baú do tesouro do seu personagem favorito. Eu sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Então corre porque está em promoção. E tem quantidade limitada dessas boxes, você tem kits a partir de 71 e 90 mais, frete se fizer as contas. Em cada box vem quase aqui o dobro de valor em itens. Curtiu a novidade? Então vai lá no site da Magic Box. Link aqui na descrição, você pode ver todas as opções de caixas disponíveis. Podem confiar, Magic Box tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membro da pior geração não fica de fora. E tem aquele desconto maroto e especial utilizando o cupom MangaQ. Então corre, links aqui na descrição. Então bora lá falar de One Piece 1045. Abrimos nosso capítulo frenético com palavras curiosas. Kaido diz que pensou ter certeza da morte de Monkey e de Luffy. E que a forma como as propriedades da sua borracha afetam outras coisas. Realmente parece um despertar de uma fruta do tipo Paramécia. No entanto, é um pouco estranho. Porque esse tipo de transformação que o Luffy está sofrendo é exclusivamente limitado aos tipos Zoans. Página importantíssima. Primeiro que realmente confirma a morte de Luffy e o seu retorno ao despertar. E mais ainda, confirma também o que eu disse nos vídeos anteriores. De porque a fruta do Luffy transforma coisas em borracha. Pelo simples fato de ser um poder inerente de Nika. Que é um humano borracha. Mas Kaido é esperto. E também já sacou que Paramécias não tem transformações. Como o visual que o Luffy adotou atualmente. E já conectou isso a uma fruta Zoan. Eu me pergunto se ele sabe que o Joy Boy do passado, lá do século perdido, tinha uma fruta desse tipo. Já que o Imperador parece ser um dos poucos que sabem muito sobre o Soberano do Mar. E tem toda essa coisa que envolve o seu exército de feras. Outro ponto. A fruta do Kaido transforma ele em um dragão. E convoca forças elementais características de uma Logia. E faz objetos voarem como uma Paramécia. Uma levitação muito parecida com o que vimos de Fugitor invertendo gravidade. Ou o poder de Chique Leão Dourado. O seu despertar deve ser insano. Considerando o tanto de feitos que a sua fruta tem nessas formas convencionais. Luffy ainda está descobrindo o seu novo poder. Ele está brincando e ainda não reconheceu a verdadeira natureza destrutiva disso tudo. É a imprevisibilidade e a liberdade de fazer qualquer coisa que Luffy possa imaginar. Isso é tão irritante para qualquer oponente da mais do calibre de Kaido. Imagine lutar contra alguém que pode assumir qualquer forma e fazer qualquer coisa. E não tem um estilo de luta único. Mas luta como quer e ninguém consegue prever quais são os seus próximos movimentos. O seu despertar acontece mudando a batida do seu coração para uma certa melodia ou ritmo dos tambores da libertação. Mas está definitivamente drenando o poder e a energia do Luffy como Kid e Lau. E esse capítulo vai reforçar bem isso. Mas já vamos chegar lá. Antes da introdução do Haki, das engrenagens. O estilo de luta do Luffy era praticamente golpes bobos, cartunescos. Não podemos esquecer o rosto do Renéu. Quando ele descobriu que Luffy não era afetado pela sua eletricidade. Eu sinto aqui um chamado de retorno ao início da série. Kiyoda está dando ao personagem principal a oportunidade de voltar àqueles velhos tempos antes de tudo se tornar sério. E isso fica evidente quando olhamos para Luffy que está relaxando enquanto flutua no ar. Não prestando atenção em nada enquanto Kaido diz tudo isso. É simplesmente genial. Kaido então abre a sua boca e morde o Luffy que tenta se libertar. Mas deixa de resistir deixando o Kaido engolí-lo. E ele utiliza então o Gomu Gomu no Fuzen que acaba explodindo ali dentro do corpo de Kaido. Causando uma grande reação dolorosa. Olha que coisa maneira. O Gomu Gomu no Fuzen foi usado pela primeira vez contra o Bug para desviar das suas balas de canhão. Isso é muito legal. Neste momento Momonosuke e Yamato acabam chegando ao telhado de Onigashima para testemunharem o duelo dos dois. E eles veem um Kaido grávido flutuando. Aí olha que legal. Kaido se pergunta o que está acontecendo porque o corpo dele não é de borracha. Luffy de dentro do Kaido acaba enxergando duas luzes e os braços do Luffy emergem dos olhos do Kaido. Agarrando o seu nariz e utilizando um golpe chamado foguete de escapada. Luffy que passa sua mão pelos olhos do Kaido consegue fugir em forma de um balão enorme rindo e voando em direção às nuvens. Olha que insano galera. O Luffy pode fazer seus inimigos também se transformarem em borracha enquanto toca neles. Qual a grande diferença aqui no despertar do Luffy para o Didof, Katakuri, Lau, Kid? O despertar deles permanece ativo no ambiente ou em quem tocar. Mesmo se eles se afastarem. Como o Kid que magnetizou a Big Mom e lutou à distância. Ou o Doff que alterou todo o ambiente e pôde lutar nos céus ainda mantendo tudo funcionando. Como o Luffy não cria borracha ele pode alterar tudo que estiver ao contato imediato dele. Então ele não pode chegar no Kaido e deixar ele emborrachado sem continuar encostando nele. O despertar do Luffy transforma objetos e pessoas em uma cópia exata dele enquanto em contato direto com outra pessoa. E ele pode realmente torná-los de borracha também. Então Kaido era na verdade um dragão de borracha enquanto Luffy estava dentro dele. Por fim olha mais um acerto aí. Falei que os Gears do Luffy eram como os Points do Chopper no capítulo anterior. E até chamei aqui o Monster Point como um aceno para um Luffy gigante. E é isso que realmente acaba acontecendo. Luffy usa uma infusão aqui na terceira marcha. Mas em todo o seu corpo pela primeira vez na série. Quem vê o anime pode ter se deparado com o Arco Filler do Almirantes. Ele próximo de Punk Hazard. Onde o Luffy ficou gigante. Mas lá não é canônico. E essa é a primeira vez que testemunhamos Luffy ficar gigante. Lembrando que duvido muito que tentaram utilizar a fruta do Luffy para testes de gigantificação. Visto que o poder do despertar não suja 800 anos. E ninguém sabe o que é capaz de fazer essa fruta não ser o Gorosei. A fruta que faria até sentido para ser usado nesses testes de gigantificação. É a fruta do San Juan Wolf que é de conhecimento geral. Mas bem Luffy agora é tão grande que ele se eleva sobre Kaido. E ele abaixa o pé para pisar na fera de cima. E olha só. Lá o Ikidi não usaram a espada gigante de Onigashima. Luffy como um gigante pode pegar aquela espada gigantesca. E eu tenho certeza que ele usaria não para cortar. Mas para socar o Kaido com ela na mão. Sem utilizar ela direito. E mais ainda sentir que Luffy está usando mal uma espada. É o que vai fazer o Zoro despertar aí da sua morte. Pode anotar. O Monosuke acaba surgindo e perguntando por que a voz de Luffy vem dessa pessoa. Isso aqui cai mais pela transformação do Luffy que é inédita para ele. Se apeguem a voz do Luffy e não a voz de alguém no corpo do Luffy. Já o chapéu de palha antes de conseguir pisotear o Kaido. O dragão morde ele. Mas eis que Luffy segura o Kaido. E começa a girar ele como se estivesse pulando corda. Kaido solta então um bolo brit a queima roupa. E vemos um Luffy caindo no melhor estilo cartoon. Toda incinerada. E então ele voltando para a batalha. Em um estilo mais cômico ainda. Apenas para ser acertado em cheio pelo conquistador dos três mundos. O Ragnarok de Kaido com o revestimento do Haki do Rei. A cabeça do Luffy acaba sendo explodida através do telhado de Onigashima. Seus olhos saltam de forma caricatural. Sentindo muita dor pelo golpe. O mais legal é que o seu rosto surgindo repentinamente. Aterroriza todos os subordinados de Kaido. E também vemos Lau, Kid, Chopper, Nami. Todos com reações chocadas. E os mesmos olhos arregalados que só o Luffy consegue fazer. Luffy consegue voltar. E temos mais diálogos legais surgindo aqui. Kaido reconhece que a luta parece a de um conto infantil. E apesar de todo esse show. Luffy não pode derrotar ele. Luffy se levanta com um olhar determinado. E dizendo que ainda não chegou ao seu limite. No entanto, enquanto ele diz isso. Todos os seus traços de Nika acabam desaparecendo. Seu cabelo volta a ficar preto. E ele está claramente desgastado com esse esforço. A ponto de até mesmo seu rosto começar a murchar. E a cair como se ele envelhecesse muito rapidamente. Demonstrando que mesmo manter a borracha do seu rosto no lugar. Se tornou algo extremamente difícil de se conseguir. Luffy se sente exausto. Exausto. Mas Kaido também cai de joelhos cansado. E perguntando quem Luffy é realmente. Ele também diz que o Luffy pode morrer sem preocupações. Pois a sua história será contada em forma de contos. A qual o Luffy responde de forma bem legal. Que não precisa de nada disso. Afinal, quando morremos. Tudo o que resta são os ossos. Olha que insano. Luffy aqui recitando o último verso da música de Binks Nosaki. Que diz especificamente. Não importa quem você é. Algum dia você será apenas ossos. Agora, acho que é isso que o Kaido quer. Depois de perceber que não era Joy Boy. Que a sua história se torne uma espécie de lenda. Ele quer ser lembrado. Mas a sua vida o impediu de ser realmente lembrado. Da maneira que ele deseja. Pensem nisso. Quais são as lendas entoadas de Kaido? Realmente não existem. Apesar de todo o seu poder. De ser a criatura mais forte do mundo. De sempre apostarem nele. As histórias são sempre sobre aqueles ao seu redor. Ele não conseguiu participar da grande guerra de Marineford. E quase nada se sabe sobre ele. Durante seu tempo com os Piratas Rocks. Porque essa informação é muito bem guardada. Quando o Kaido morrer. O mundo não se lembrará dele. Da mesma forma que se lembra de Roger. Ou de o mesmo Barba Branca. E eu acho que isso explica a sua personalidade atual. Mas creio que deve haver uma virada nessa história. Porque no SBS 100. Oda revelou o nome do Kanabo do Kaido. Que se chama Hassaikai. Ele diz que essa arma não é uma das 12. Mas que se não sair das mãos do Kaido. Ele será chamado de lenda. Legal isso né? Vemos então Yamato confirmar a confusão de Momo. Que sim, aquele é o Luffy. Só que as suas roupas e seus cabelos ficaram brancos. Então parecia que ele era uma outra pessoa. E olha só que interessante. O Monosuke diz na sequência. Mas sua voz está desaparecendo. Primeiro que temos aqui. A confirmação das cores originais do Gear 5 do Luffy. Cabelo e roupas brancas. Eu tinha até gostado ali das Farnarts. Com o cabelo de fogo. Porque combinava né? Com essa coisa de Deus do Sol. E eu realmente fiquei me perguntando. Por que Ichiro Odo escolheu o branco. E até citou essa cor no mangá. Coisa que é extremamente rara de se acontecer. A única vez que ele fez questão de mencionar cor de cabelo de alguém. Foi com Halber. Ou melhor, King. O Lunariano. Creio que tivemos toda essa conexão. Denica diretamente com o povo do céu. Principalmente os Lunarianos. Primeiro pelos trajes característicos da silhueta. Que remete a uma passagem de Luffy lá nas ilhas do céu. E segundo, obviamente por Marco dizer que havia uma terra de deuses acima da Red Line. Porém, Lunariano tem a pele morena e asas negras. E Nika aparentemente tem apenas a coloração do cabelo parecido. A questão é, Nika era realmente um deus Lunariano que foi transformado em uma Akuma no Mi? Sabemos que esse poder também pertenceu a Joy Boy do século perdido. E temos o grande mistério de Lady Toki ter o mesmo nome dos seus poderes Toki. E vir diretamente do século perdido. Outra coisa também, a escolha do branco. Mesmo nas vestes, creio que seja para remeter a cor natural da borracha. E eu ainda quero ver o Luffy apagar alguma coisa com esses poderes malucos. Indo para talvez o ponto mais importante desse capítulo. Que pode parecer todo engraçado. Mas há uma atenção muito presente aqui. Luffy está usando essa engrenagem 5. E está sobrecarregando muito ele. Até Luffy parece morrer ao ativar o seu equipamento novamente. O Monosuke disse que a voz do Luffy estava desaparecendo. Eu especulo que essa quinta marcha tributa mais o Haki do Rei. Força de vontade e claro, força vital. Eu sinto que há consequências do despertar do Luffy. E essas consequências é ele perder vida útil. Ele está definitivamente definhando. Mas mesmo assim ele ainda foi capaz de ativar essa nova forma quase que imediatamente. Algo que ele mal consegue fazer com a quarta marcha após acabar os 10 minutos. Faz sentido que ele esteja usando o seu tempo de vida para ativá-lo tão cedo. A primeira vez que Kaido acertou o Luffy. Ele podia dizer claramente que a vontade do Luffy estava transbordando forte. Ele ainda queria lutar. Agora Luffy está do lado de fora. Todo animado. Mas tanto Kaido quanto Momonosuke sentem que ele está desaparecendo perante os seus pés. Acelerando mais uma vez seu coração, Luffy levanta com a mão do chão na icônica pose da segunda marcha. Vapor, fumaça saindo do seu corpo e gritando o nome dos seus companheiros. Por que ele está lutando especificamente por esses quatro aqui? Momonosuke cuja família foi morta por Kaido e teve o trono roubado por Orochi. Otama que vem sofrendo toda a pobreza devido as ações tanto de Kaido quanto de Orochi. Kinemon que acabou derrotado por Kaido. E Pedro obviamente que sacrificou sua vida por esta missão. Kaido está sorrindo e mais uma vez diz que Luffy vai morrer. Novamente me deu uma vibração sinistra nesse ponto. Como se o Luffy realmente estivesse queimando a sua força vital apenas para conseguir continuar lutando. E parece que ele não se importa com isso. Recebemos dicas ao longo da história de que ele está usando a sua vida útil em ritmo acelerado. Quando voltamos com a segunda marcha e depois recebendo o tratamento hormonal de Ivankov. Para conseguir combater o veneno do nosso Magalhães. Com a engrenagem 5 ele pode realmente estar queimando a sua vida. A cada uso porque ele está aumentando em muito o batimento cardíaco. Usando o que? Haki do Conquistador para permanecer vivo e também ativar o seu despertar. Esse capítulo em um dos painéis após a quinta engrenagem do Luffy acabar. Você pode ver um relâmpago negro surgindo que é de Haki do Rei. Quando ele menciona que estava aumentando os batimentos cardíacos para ativar os tampores da libertação. Foi assim que seu coração voltou a vida. Haki do Rei meus amigos. Lembram quando o Kaido nocauteou ele pela primeira vez aqui em um ano. E o Luffy utilizou o Haki do Rei mesmo desacordado? Essa é a explicação do Luffy fazer seu coração bater mesmo depois da morte. Um homem mais fraco não seria capaz de voltar a vida nunca. Talvez a sua força de vontade além de estar perto da morte. Seja o que realmente permitiu que Luffy desbloqueasse todo o poder da sua fruta onde outros falharam anteriormente. Então Haki do Rei é a chave para os batimentos do Luffy. Em outras palavras a vontade de viver do Luffy é literalmente o que mantém ele vivo. O clímax dessa batalha acho que será algo lendário. Mas antes temos mais algumas cenas engraçadas com o Kaido afundando a cabeça do Luffy com seu carabou. Tornando toda a cena bem cômica. Kaido balança seu carabou para baixo novamente. Desta vez com o revestimento do Rei. E atinge Luffy levando ele em direção ao solo. Mas Luffy altera o ambiente com seu despertar e o chão é de borracha ao invés de pedra. E acaba sendo empurrado pela força do golpe. Usando esse impulso mas mesmo completamente achatado. Luffy arma o lobo contra-ataque onde ele gira os seus braços rapidamente. Muito parecidos com o Gomu Gomu no UFO. Não acredito que isso aconteceu galera. Usando a combinação de Haki do Armamento mais Haki do Rei. Junto dos seus poderes que afetam o ambiente e mesmo inimigos. Demonstrando a verdadeira liberdade para conseguir fazer o que ele quer. Luffy acerta um soco em cheio. Sua mão passa pela cabeça do Kaido que virou de borracha. Mas recebeu os danos por conta do uso do Haki. Esse golpe é simplesmente insano porque ele ignora a pele dura do Kaido. Como sua cabeça virou borracha ele deveria só esticar. Mas com o Haki do Armamento veio pesado aí nessa combinação para derrubar a fera. Que capítulo foi esse meus amigos? É realmente uma mistura cartunesca com forças poderosas. Na minha humilde opinião Oda precisa encontrar um equilíbrio mais adequado para a trama. Talvez diminuir um pouquinho esse tom mais cômico. Porque tivemos mais de 100 capítulos de construção séria. E esses dois últimos capítulos tiveram uma virada muito brusca para as piadas envolvendo os novos poderes do Luffy. Eu gosto. Nunca um capítulo me fez rir ao ler ele inteiro. E creio que a intenção do autor pelo menos por enquanto é mostrar porque a fruta é o poder mais ridículo. Sinto que é uma boa mudança ao mesmo tempo porque as lutas serão muito mais criativas. Eu acho que essa mudança vai beneficiar muito a série a longo prazo. Principalmente agora para a parte final. Sinceramente eu gostaria que isso fosse feito um pouquinho mais cedo. Mas entendo porque isso teve que ser salvo para o momento derradeiro da luta contra Kaido. Como derrotar alguém como o Kaido requer realmente uma nova revelação de poder que seria o ápice do Luffy. Eu reli todos os one shots antigos de Oda. Outras histórias que ele já veio escrever como Wanted e God's Gift to the Future. Oda adora escrever sobre coisas bobas como essas. Mas a conclusão é sempre algo épico. Então podem esperar algo nesse nível. Esse capítulo é genial também porque enquanto as lutas são cômicas há esse tom sério acontecendo ao fundo. Luffy está morrendo. Luffy está se divertindo muito. Mas na verdade está se matando no processo. E isso é bem sombrio quando você conecta aquela tragédia que todos os fãs esperam que aconteça no fim do ato 3. Kaido disse que Luffy não podia ser Joy Boy. E agora ele tem o ser mais alegre bem na sua frente pelo que parece. E Kaido é a primeira pessoa que Joy Boy está trazendo alegria. Kaido é muito real em todo o seu poder. Era um senso comum que quase todos aceitavam. E este capítulo veio para provar a Kaido que nada nesse mundo pode realmente igualá-lo em termos de força. Mas é diferente quando se trata de liberdade desenfreada. Muito semelhante a quando Enel encontrou pela primeira vez o homem de borracha Luffy. Ele nunca imaginou que o poder do qual ele se orgulhava tanto tivesse um oponente natural. Kaido também nunca imaginou que seu oponente natural fosse o poder mais ridículo e irracional do mundo. E é isso meus amigos. Apesar de ser um capítulo que eu tenho certeza que você também riu do início ao fim. Mascarado e por trás dele temos esse tom mais cinzento de personagens. Afirmando que Luffy está morrendo aos poucos. Mas sua obstinação, sua força de vontade e seu haki do rei é o que impulsiona o seu coração a continuar batendo. E quais serão os custos disso ao fim dessa luta lendária. Eu creio que o desfecho vai ser épico. Yoda está mostrando aqui como funcionam os poderes do Luffy. Por que a fruta é tão ridícula e ele vai achar o tom certo para deixar as coisas mais equilibradas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou então deixa um likezão aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.